Olá! Hoje eu vou falar de um aplicativo pra te ajudar a planejar sua viagem, encontrar lugares legais para conhecer, além de compartilhar os seus momentos e experiências nos passeios. É o Spotly. Vem cá, vem entender esse aplicativo. O Spotly é uma rede social de viajantes. Nele dá pra escolher um lugar específico e ver o que as pessoas postaram, ou então entrar nos perfis dos usuários e ver as indicações de lugares pra conhecer. São 18 cidades que dá pra explorar, incluindo destinos incríveis como Londres, Nova York, Paris e Roma. É só escolher e dar uma olhada nos posts e quando encontrar uma que interesse, é só clicar para ver todas as informações. Assim, quando você for viajar, vai saber as indicações de passeios, restaurantes e lugares que você não pode deixar de conhecer. Também dá pra salvar tudo nos favoritos e indicar se você já foi ou não. Bem legal, né? Você consegue dividir os destinos em categorias, como lugar para ver, para comer, lugares interessantes que você descobriu e muito mais. Incrível, né? E tem mais! Olha só! Pra postar sobre as suas viagens, é só clicar aqui e escolher uma foto do seu celular ou então tirar uma na hora. E dá até pra editar a imagem. Depois, depois, é só indicar a localização, escrever um comentário e classificar quantas estrelas o lugar merece. Fica bem mais fácil viajar assim, né? Ah, o Spotly está disponível somente para a iOS, tá? Quer ver mais conteúdos como esse? É só clicar ali!